O Pedro contratou um seguro de vida em maio, dois meses depois do início da pandemia. O afastamento do trabalho no período de isolamento fez com que ele refletisse sobre o peso da renda dele para a família. Como profissional autônomo, eu não tenho direito ao INSS em caso de afastamento. Então, o meu seguro vai dar essa cobertura de diárias por incapacidade temporária. A Covid-19 não fazia parte do rol das doenças cobertas pelos seguros de vida. Mas desde que foi declarado estado de pandemia, muitas seguradoras ampliaram a cobertura e passaram a arcar com despesas médicas e assistência funeral se estiverem incluídos na pólice. E também pagar indenização em caso de morte por coronavírus. E foi justamente o risco de morte que despertou a preocupação dos brasileiros. A Covid já matou mais de 160 mil pessoas no país. De março para cá, a procura por seguros de vida cresceu 36%. A indenização no caso de um falecimento desse pai, dessa mãe, desse arrimo de família, não vai trazer a pessoa de volta. Mas vai dar uma tranquilidade financeira por um período até que essa família se adeque à nova realidade. O seguro de carro ainda é o mais comum no Brasil. Mas nessa quarentena, as pessoas passaram a ficar mais em casa. E se atentaram também para a importância do seguro residencial, que só 9% das residências em Goiás tem. É bom lembrar que todo seguro recém-contratado não tem cobertura imediata. A carência, normalmente, é de 90 dias. Procure um corretor de seguros oficial. Aquele corretor que tem habilitação, que esteja preparado para poder atender esse cliente. Fazer um acompanhamento constante da pólice que ele contrata. Bom dia. E aí Obrigado.